Se você chegou nesse vídeo é porque você tá procurando informações aí sobre as panelas da Red Silver. Eu peço pra você ficar comigo até o final desse vídeo. Eu vou passar todas as informações pra você sobre a panela Red Silver. Vou esclarecer todas as suas dúvidas e eu tenho certeza que após esclarecer todas as suas dúvidas, você vai saber se de fato a Red Silver ela vai servir pra você ou não. Bom, antes de tudo eu já quero deixar um alerta aqui pra você, tá bom? É uma das informações muito importantes que eu tenho pra te passar nesse vídeo. Algumas pessoas estão caindo em golpes aqui na internet, tá? Adquirindo as panelas Red Silver em qualquer site. O próprio fabricante ele informa que as panelas Red Silver elas são somente comercializadas aí no site oficial, tá? Elas não são comercializadas aí na Shopee, na Amazon, no Mercado Livre, porque eu tô vendo aí muitas panelas da Red Silver, né? Falsificadas aí em vários lugares e muita gente comprando e falando que não está funcionando. Tá, pessoal? Então toma muito cuidado. Muita gente relatando que não está funcionando porque está comprando em sites aí falsificados. Então toma cuidado com isso, tá? As panelas originais da Red Silver elas são comercializadas somente no site oficial do próprio fabricante aí da Red Silver. Se você não tem acesso ao link do site oficial do próprio fabricante da Red Silver, eu estou deixando aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado pra te ajudar pra que você não venha correr risco nenhum aqui na internet, tá? Bom, pessoal, vou falar então sobre as panelas Red Silver, tá? As panelas Red Silver elas estão sendo muito procuradas atualmente aí no mercado devido a elas serem panelas aí antiaderentes. Hoje não é utilizado aí nenhuma gota de óleo, tá? Você pode fazer qualquer tipo de alimento com elas. O designer delas é super sofisticado, elas não grudam. Elas não são panelas comuns, tá? Devido a qualidade delas aí ser internacional, elas têm três tipos de camada. As panelas comuns elas têm dois tipos de camadas, tá? A panela Red Silver ela tem três tipos de camadas. Elas não soltam aí nenhum tipo de substância tóxica, tá? Diferente das panelas comuns. Então, você tem menos risco aí de ter algum problema com a sua saúde. Então, você vai ter essa qualidade aí, tá bom? Essa qualidade de vida devido você utilizar as panelas Red Silver porque elas não soltam nenhum tipo de substância tóxica. A durabilidade delas também é muito maior devido a elas serem panelas internacionais, tá? Então, elas têm uma durabilidade muito maior do que as panelas comuns também. As panelas Red Silver elas são as queridinhas aí de muitos famosos, tá? E também elas são muito indicadas aí pelos próprios nutricionistas, por médicos, tá? E algumas estrelinhas, alguns famosos, alguns chefes de cozinha utilizam muito a Red Silver, tá? Uma das estrelinhas aí é a Viviane Araújo. Clica lá no link do site oficial você vai ver depoimentos reais de pessoas que utilizaram a Red Silver de famosos também que utilizaram a Red Silver e utilizam aí grandes chefes de cozinha também. Pessoas comuns também utilizam as panelas Red Silver e estão amando, tá, pessoal? Devido à qualidade dela. Ela é uma panela muito sofisticada, não solta nenhum tipo de substância tóxica, não usa nada de óleo, tá? Então, você pode fazer qualquer tipo de alimento com elas. Então, você pode fazer alimento tanto cozido como frito e não utilizar nenhuma gota de óleo, tá? Além disso, no site oficial que está aí na descrição do vídeo, você também tem direito a três e-books, tá? Três e-books de receitas aí. Então, adquirindo algum dos kits que estão lá no link do site oficial, você também tem direito a três e-books aí como bônus, tá bom? As panelas Red Silver também, elas podem ser utilizadas na lava-louça, tá? Pra você que tem a lava-louça aí, você pode colocar elas na lava-louça normal. Elas não vão agredir suas panelas, tá? Não vai ter problema nenhum danificá-las. Além disso, a limpeza da Red Silver é muito simples, tá? Só é utilizado sabão neutro pra fazer a limpeza, tá? É muito simples de fazer a limpeza. Além disso, a Red Silver, ela te traz aí uma qualidade de vida, tá? Pra você que tem problema com colesterol alto, com certeza vai te ajudar muito, tá? Em questão disso, devido você não utilizar mais óleo nenhum aí nos seus alimentos, tá? Todo alimento que você fizer, você vai utilizar sem nada de óleo. E o legal é que não gruda, tá, pessoal? Porque as panelas comuns, muitas vezes você compra uma panela comum que não utiliza óleo. Mas aí, conforme você vai utilizando, conforme você vai lavando com o tempo, ela vai perdendo a qualidade e vai grudando. E aí, acaba que você tendo que utilizar o óleo. Mas a Red Silver não, tá? Então, a durabilidade dela é muito maior. Bom, se ficou alguma dúvida sobre a Red Silver, deixa aí nos comentários que eu vou ter um prazer em te responder, tá bom? E se você não tem acesso ao link do site oficial, está na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Já com garantia aí de 30 dias do próprio fabricante, tá bom? Então, você vai ter esses 30 dias pra testar aí a Red Silver. E receber o kit aí no seu endereço. E fazer o teste e saber se de fato você vai gostar delas ou não. Em até 30 dias, se você não gostar, você consegue pedir a devolução aí do seu dinheiro de volta. E você vai ter direito também a 3 e-books aí de receitas, que vai como bônus, tá bom? Fica atento ao seu e-mail na hora que você for fazer a compra lá no link do site oficial. Porque você vai receber lá no seu e-mail os 3 e-books, que é os 3 bônus, que a própria Red Silver te oferece, tá bom? Espero que tenha esclarecido as suas dúvidas. Um grande beijo e tchau!